Rio de Janeiro das emissoras da Rede Brasil de televisão de Porto Alegre a Manaus Essa é mais uma transmissão focalizando o campeonato brasileiro 1991 Hoje à tarde no Maracanã, mais uma rodada de enorme importância se realiza E aqui o Rio de Janeiro assiste Flamengo e Corinthians O Brasil acompanha pela TVE O Corinthians querendo a vitória porque cada jogo a partir de agora é uma decisão para tentar conseguir uma vaga para a próxima etapa Ou seja, ficar entre os quatro que participarão das semifinais do campeonato brasileiro Para o Flamengo a vitória servirá obviamente para dar moral ao time Uma vez que está pensando na Libertadores América, quarta-feira tem uma partida importantíssima na Argentina O Flamengo precisa vencer também para ajudar ou tentar ajudar um outro clube carioca que é o Fluminense O único dos cariocas que pode chegar entre aqueles que disputam uma vaga para as semifirais do campeonato brasileiro Você vai acompanhar os comentários de Aquiles Chirol e as reportagens de Sérgio de Bocage Uma tarde de bastante calor e um público apenas regular Surpreendente até o número de torcedores corinthianos Realmente muitas bandeiras do Corinthians hoje no Maracanã Sérgio de Bocage e o time do Flamengo Número 1, Gilmar 2, Charles 3, Adilson 4, Wilson Gotardo 6, Dida 5, Júnior 8, José Ricardo 10, Marquinhos 7, Alcindo 9, Gaúcho 11, Zinho O técnico é Vanderlei Luxemburgo Está aí o que você queria Bola rolando no Maracanã, começa Flamengo e Corinthians para você acompanhar pela TV Corinthians está completíssimo, não é Bocage? Correto, número 1, Ronaldo 2, Diva 3, Marcelo 6, Wilson Mano 4, Jacenir 5, Márcio 8, Tupanzinho e 10, Neto 7, Fabinho 9, Dinei 11, Paulo Sérgio O técnico é Nelcinho Aí está o Adilson José Ricardo Adilson Alcindo Marquinhos atrapalhou-se com Alcindo A recuperação vem pelo José Ricardo Alcindo e a falta Quem avisa o jogo? O árbitro é José Mocelin Seus auxiliares, Bandeira Vermelha, Leonel Pandolfo, Bandeira Amarela, Valdir Gioni O trio de árbitros é do Rio Grande do Sul Se manda o Flamengo pela esquerda, vamos tentar acompanhar Dida Chegou, bateu pra fora! Chegou com tudo, Dida Saiu o goleiro Ronaldo, ficou no meio do caminho, a bola acabou na linha de fundo É só tiro de meta para o Corinthians Quais são as reservas do Flamengo? 12 Neneca, 13 Rogério, 14 Toninho, 15 Marcelinho e 16 Nelio E o Alcindo já trocando as chuteiras Jacemiro Márcio Coríntia Marcelo Reservas do Corinthians, quais são? 12 Wilson, 13 Jairo, 14 Fernando, 15 Viola, 16 Mauro Aí o Dida chega cometendo falta em cima de Paulo, Sérgio A vida onde que estava deslocado lá pelo lado direito Detalhe Diga A torcida do Corinthians trouxe uma faixa bonita Torcedor, droga, é ilusão, não se mate, torça Bonita, bonita a campanha da torcida corintiana É a bola chegando no limite da grande área do Flamengo A participação de Charles tomando Márcio no contra-ataque, Charles coloca pelo meio Márcio É a Dilson Chega aqui, Dinei Existe a Dilson sobre ele Camisa 11, Paulo Sérgio Júnior e a falta Jogador camisa nova do Corinthians Dinei É filho do Ney Oliveira Aquele que jogou no Vasco da Gama Jogou No Botafogo Começou no Corinthians Veio pro Rio de Janeiro Ficou muito tempo por aqui Cobrança de falta na esquerda do ataque do Corinthians com Neto E o Gilmar que não quer barreira Manda abrir Só na direção da bola fica o Alcindo Neto nem aparece pela onda de distância Chegou agora Neto levantou no meio Charles tirou Tupanzinho de primeira bota pra fora A gente olha o time do Flamengo e vê aí Jogadores como Júnior, Zé Ricardo, Marquinhos, Alcindo, Gaúcho, Zinho Tudo feito na Gávea E tem outro centro no banco Agora ontem estive na Gávea, Firol E vi por que isso acontece A comissão técnica do Flamengo Não é só essa que está aí Capitaneada pelo Vanderlei do Estremburgo, não Tem treinadores do mais alto gabarito nas divisões de base O Mirim, o infantil, é dirigido pelo Carlinhos Já foi campeão pelo Flamengo O Joubert Enfim, agora está esperando o Nelsinho Só ex-jogadores do Flamengo Ex-craques do Flamengo Dita, participam da comissão técnica Fazendo os valores Ontem ganhou do Colégio Que aliás não contou com o seu principal jogador O centroavante Erasmo Mas de qualquer maneira O Flamengo ganhou por 5 a 0 Do Colégio Mostrando um material Realmente um material humano Da melhor qualidade Dirigindo e jogando O que vai buscar em vários locais Jogadores Para participar Desde a escolinha Até o Júlio É realmente um clube Que valoriza Seu ex-profissional O seu ex-jogador Preserva seus ídolos Valeu o lançamento para o Giba Chegou pela direita Giba Chegou Bateu O Gilmar pegou Tirão 5 minutos do primeiro tempo Flamengo e Corinthians Como começa? Quem começa melhor? Boa perna O jogo é igual por enquanto O Corinthians com um pouco mais de decisão Porque precisa da vitória de qualquer madeira O jogo é considerado até um treino do Flamengo Para o jogo de quarta-feira contra o Boca Júnior E a maneira como o próprio Flamengo tratou essa partida Contribuiu para esvaziar o estádio de torcedores Depois da vitória sobre o Boca No Maracanã Aqui mesmo na última quarta-feira Eles esperaram uma torcida bem maior Mas ela não compareceu Porque o jogo para o Flamengo Praticamente não significa nada O Flamengo teria que vencer todos os jogos Os quatro jogos que lhe faltam E esperar uma série de combinações dos clubes que estão à sua frente Para tentar uma das quatro vagas de finalistas É quase impossível E os resultados de dois jogos que começaram mais cedo Não são bons para o Flamengo No Pacaembu, São Paulo 1x0 sobre o Botafogo Gol de Bernardo até o momento E no palestra Itália Bragantino 1, Palmeiras 0 Gol do Ronaldo Alfredo Um ex-tricolor Isso é a má notícia para rubro-negros e tricolores Lembrando que no sábado tivemos Fluminense 2x1 sobre a Portuguesa no Canidé E a rodada termina segunda-feira Atlético Mineiro e Santos no Mineirão Olha o Nesto cobrando falta Colocando bola pela direita Forte de mais Giba tenta chegar Não consegue Acabou o campo É só tiro de meta para o goleiro Gilmar TVE Canal 2, Rio de Janeiro Quando ultrapassamos Seis minutos Rio de Brasil de televisão TVE de Porto Alegre TV Minas em Belo Horizonte TV Pio XI de fora Júnior fica apertado Tenta sair Neto não deixa Ele é obrigado a voltar para Gilmar Boa tarde Apenas um esclarecimento Eu disse que o Flamengo se encarregou De esvaziar o jogo Porque era a intenção do treinador Bandeleiro de Xemburgo Escalar uma equipe mista Ou talvez até com a maioria de reservas E acabou não prevalecendo essa tese Porque vários jogadores Entre eles Júnior Ou melhor Sob a liderança de Júnior Acharam que seria melhor jogar hoje E manter a forma para a quarta-feira Em Buenos Aires Você diria que é o coletivo do Flamengo Para jogar contra o Boca? É, tem mais ou menos essa característica Mas uma vitória sobre o Corinthians É sempre uma vitória E de qualquer maneira Aumentaria Digamos O estado psicológico do jogador A gente reforçaria Esse estado psicológico Para uma Façanha Verdadeira façanha Que será Ganhar Do Boca Júnior Ou resistir E não perder o jogo Por uma diferença Inferior a um gol Caso em que haveria Uma decisão por pênalti Olha o Alcido levantou Júnior assistiu A passagem da bola Na linha de fundo Toque do diveta Para o goleiro Ronaldo Aliás os goleiros Até agora não trabalharam O Gilmar Com um pouquinho mais de ação Também nada decepcional Olha a engrossada Que deu ali O zagueiro Camisa número meia dúzia Wilson Mano Marcelo está jogando De meio Domingo no peito Bota do chão Já perdeu Olha o Gaúcho Lançado Neto Derrubado Na entrada Na entrada do Charles O Néstor Meteu três dedos ali Colocou pela esquerda Paulo Sérgio Chegou Foi no fundo Cruzamento Um empate no Adilson E sai É escanteio para o Corinthians Primeiro escanteio do jogo Desloca-se Fabinho Da ponta direita Vem para a esquerda Para fazer o levantamento Na grande área Corinthians em quinto lugar No Brasileiro Dezenove pontos ganhos Seis vitórias Sete empates Três derrotas Dezoito gols a favor E quatorze contra Sobrança de Fabinho Levantou Fechado no meio Sobe Júnior Devolvendo Jacenir Guiné Está congrossando ali O fim da bola Saiu pela linha de lado É para o Jacenir O jogador que começou No campo grande Jogou no Flamengo Cantou por Santa Catarina Já há três anos Está como titular Absoluto do Corinthians Tupanzinho Olha o Neto Márcio Na direita Giba Chegou Giba Voltou para o meio E o gol Gol Dinei Na jogada Inteligente de Márcio Abriu na direita Entrou Giba Fez o cruzamento Raceiro Dinei Antecipou-se a cotarda E colocou no fundo do gol A nove minutos Gravados Do primeiro tempo Corinthians Um a zero Dinei Sabe o que é disso? É disso Que o povo gosta A defesa do Flamengo Vacilou na marcação Talvez preocupada Com o Neto E deixou o Dinei livre Mais ou menos Na marca do Perno Que ele só deslocou Do Jumar E marcou O seu primeiro gol No campeonato brasileiro Outra bobeada Agora do Charles Que não chegou Paulo Sérgio Tomou o partido Deixou chegar na área Foi derrubado Valeu o lance E disse o árbitro Charles Vai Tupanzinho Divide ganha do Júnior Com falta Do Júnior Em cima do Tupan Tá valendo nada disso É pro outro lado A sobrança Agora o Corinthians Descobriu mais cedo Do que se poderia esperar Que o mapa É ali pela direita Do ataque Nas costas de Dida Que não atravessa Uma boa fase Quando o Pia Pode jogar E joga Dá um outro Sentido de consistência Ao setor esquerdo Da defesa do Flamengo Duas investidas Por ali Dois perigos Iminentes E no segundo Vem o gol É o virão Daquele tirou Comentarista exclusivo Da TVE Júnior Coloca pelo meio Zinho Testou tabela Júnior Zinho Bonita pinda do Zinho Prendeu Toca no meio Fica com Tupanzinho Charles na volta Zé Ricardo no peito Bota do Jão Marquinhos Entra Júnior Pelo meio Agora o Alzindo No mano a mano Com Jacenir Rolou Charles foi no fundo Cruzou no meio Descobriu E o somando Vem Jacenir Evitou a saída da bola E acabou Colocando pela linha de lado E na fonte nova Bahia 1 Adil Internacional 0 Está parado o jogo Caindo Tupanzinho Ou é Márcio É Tupanzinho E no campo Nosso amigo O Enéas Que hoje está fazendo 29 anos de casado Parabéns a ele E a dona Maria Luíza Já tem Número 13 No aquecimento Para entrar no Corinthians É Jairo Número 13 Aí estão os homens da maca Para o primeiro carreto da tarde Enéas e Geraldo Geraldo cabeça branca Ficar na frente O Enéas mais forte Vem aí Ambos Retirando Tupanzinho Com 10 homens Momentaneamente O Corinthians Ganhando por 1 a 0 13 minutos jogados Primeiro tempo Charles Aí o Alcindo Demora-se Júnior Faz tabela com o Alcindo Recebeu Adiantou muito Ela saiu pela linha de lado Tocada pelo jogador Do Corinthians Lateral Flamengo Próximo da bandeirinha E descanteio Reposição de Charles Alcindo Charles Levanta no meio Gaúcho Sobe e não alcança Júnior Briga por ela Ganha bonito Ainda Júnior Dividiu o botão na frente O jogador O jogador mais adiantado Do Corinthians Nesse ataque do Flamengo Nessa pressão do Flamengo Era o número 9 Dinei Que estava Atrás A quem? Da linha média O Corinthians fez o gol E já começou A se fechar atrás Para garantir No mínimo Esse resultado É muito cedo Estamos agora com 14 minutos No primeiro tempo Marcelo Sai pela direita Gida projetou Se vir a ponta Ele prendeu Márcio O Tupanzinho Voltou a campo E o Zairo Para o banco Gosto O mais eclético Jogador do time Do Corinthians E um dos mais ecléticos Do futebol brasileiro Joga em todas as posições Só não ver Esse rapaz Jogar no gol Ainda De lateral direito Esquerdo Quarto zagueiro Meio de campo Ponto esquerdo Já vi de tudo Paulo Sérgio Tentou passar Foi desarmado Insistiu na briga É do Alcindo Júnior Não chega na bola Vai sair cartão amarelo Para o camisa 11 Paulo Sérgio Ele agarrou o Charles Pela camisa Está anotado A infração E o cartão Mostrado Número 11 Anotado Pelo árbitro gaúcho José Mocellin Dos 22 jogadores Em campo Apenas um pendurado Fabinho O 7 do Corinthians Cobrança para Júnior Levanta na direita Em busca do gaúcho Chega Marcelo Protege a bola Sai na linha de fundo É só tiro de meta Em favor da equipe Tocoringa De segunda a sexta-feira Tempo de esporte Sete da noite Pela TV Apresentação de Eduardo Carvalho E Paula Hernandes E no Parque Antártica Aguirre Garay Contra Bragantino 2 Palmeiras 0 A feia coisa Para o Palmeiras O Palmeiras é uma equipe Que quando começa a defender A coisa tirou Não sei se porque Há 14 anos Não ganha nada Quando começa a chegar perto De a possibilidade De decidir um título Começa a perder Inexplicavelmente Isso acontece com vários clubes Já vi alguns Sofrerem desse mal Dá até a impressão De que é o medo De vencer E o time se perturba Porque a cobrança Passa a ser muito maior Depois do lance Já não deu em nada A cobrança da torcida Passa a ser muito grande E os jogadores Se perturba Bom, agora Quem está jogando hoje Quando começa É o Bragantino É um time O Parreira um dia Me telefonou e disse o seguinte Eu não tenho nenhum jogador Que possa resolver o problema De time nenhum Mas o meu time É de uma unidade Fora do comum E está aí a prova Coletivamente O time forte E que não tem medo Dos adversários Ele é o Bragantino Foi campeão paulista E para quem não acreditava Supunha que fosse apenas Um acidente de percurso Aquele título do Bragantino Aí está o Bragantino Com outro treinador Que no caso é o Parreira Fazendo uma campanha Mais brilhante Do que fez o Bragantino No campeonato paulista Mantendo essa vitória Ele pode assumir A liberança isolada Do campeonato hoje Dependendo de outro O resultado naturalmente Não O São Paulo tem 22 pontos O São Paulo vai a 24 Olha aí o Flamengo Olha o alfigo lançado pela direita Atenso do goleiro Ronaldo Diga-se O São Paulo tem 22 Passa a 24 O Bragantino vai a 22 Supera o Palmeiras E o Corinthians vencendo aqui Supera também o Palmeiras Já ficaria em quarto lugar Com o mesmo número de pontos Que o Palmeiras Mas com vantagem No saldo de gols Agora a decisão De pelo menos Duas das quatro vagas Ficará para a última rodada Isso não há dúvida Aí a defesa do Corinthians Armando Russo Romano Com o Neto Lançamento longo Procura Encontra na direita Fabinho Passa pedindo Rente a linha de lado O jogador Giba Ele prende Agora sim Amistosa Olha aí A torcida já está pedindo Raça Aos jogadores E estão um pouco Desinteressados Do jogo Não são todos É claro A Dilson A Dilson A Dilson Júnior Olha chegando Gaúcho Tentou passar Não deu Por baixo A presença do zagueiro Marcelo Sobra do Giba Marquinhos Aperta na marcação Está de costas O Giba Tenta fazer o giro Costa também O Gaúcho Briga Recebe falta Uma falta De Marcelo Em cima do Gaúcho Estádio O melhor programa De esporte Amador Domingo Dez da manhã Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro Pelas editoras Da Rede Brasil De televisão De Porto Alegre A Manaus Pronto de falta Para o Júnior Na esquerda Do ataque Do Flamengo Com dois Na barreira E a torcida Do Corinthians Não para De apitar E a pita Aí Júnior Bostou para o meio O Gaúcho Subiu a cabeça E o gol Gotardo De cabeça Na cara Do zagueiro Wilson Mano Gotardo Igualou tudo Aos 20 minutos Travado No segundo tempo É zagueiro Mas sabem que é disso É disso Que o povo gosta As atenções Da defesa Corintiana Foram para o Gaúcho Que subiu O que pôde Mas não alcançou O Gotardo Inclusive Precisou Se abaixar Um ponto Para tocar Para a rede Marcaram Seu primeiro gol No campeonato Brasileiro O Chirão Tudo igual No primeiro tempo É nessa Que o Goleiro brasileiro De um modo geral Ela não sai do gol Naquela posição Ali Se ele estivesse Atento A trajetória Da bola Não poderia ter saído E poderia segurar A bola Aí E meia Atribuição de culpa Ao jogueiro Claro Mas não se pode esquecer Que o Gotardo Entrou muito bem Na jogada E alguns jogadores Do Corinthians No momento Da cobrança Da falta Ferem iludidos Pela presença Do Gaúcho Como frisou Muito bem O de Bocais Pode ser Que esse gol Desperte o Flamengo Muito apático Vamos ver Olha o Dinei Tenta chegar na área Dita chega chocando E tirando Aújo Foz do Erasmo Colocando a bola Pela linha de lado Apera o Flamengo Flamengo que está em Décimo segundo lugar No Brasileiro Com 15 pontos 5 vitórias 5 empates 5 derrotas Os gols de hoje Marcou o 14 Sofreu o 19 O Flamengo que tem Um jogo a menos No Brasileiro Que é o jogo Com o Cruzeiro Que vai acontecer No dia 10 Olha o Gaúcho Rulou pro Júnior Pode estar aí O segundo E a chance Caprichou Alcindo Mas vem cruzamento Botou no meio Recebeu o Zinho Adiantou muito Perdeu Contato com a bola Recuperou Tocou Pro Marquinhos Levanta a mão Sai bem A defesa do Corinthians Opa Marquinhos fez a falta Valeu o lance Márcio Tupanzinho É a tentativa Do Colíndio Paulo Sérgio voltou O Neto Fabinho pelo meio Briga com o Júnior Neto Toda jogada Do ataque do Corinthians É por ali Diva Diva O Marquinhos Linda jogada E a falta Grande jogada Em divisão Do Marquinhos E sai cartão amarelo Pra quem? Pro Marquinhos Que reclamou Não Pelo lance anterior Ele agarrou O jogador do Corinthians Pela camisa Mas faz uns 45 anos Que isso aconteceu E ele dá cartão amarelo Agora É ter dado Naquela hora Então Logo depois Cartão pro Marquinhos É porque o jogo Só parou agora Né Também Caucho Arranca pelo meio Divide e perde É do Neto Pega o Zé Ricardo Marquinhos Marquinhos recebe Outra vez do Júnior Força pela direita Procurando Alcindo Alcindo recebeu Protegiu Senta carregada Carregou bonito Jaternir Caso desarmes Alcindo acabou escorregando É do Paulo Sérgio Carlos chega tomando Não ouve nada Milho Opa Jogado pro alto Pelo Tocãozinho Cartão amarelo A média de um cartão amarelo A cada oito minutos Tá brincando Você sabe que ao meio dia Todos os domingos Tem futebol de domingo Pela TVE O melhor da semana Você vê No futebol de domingo Ao meio dia Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro Pelas emissoras Da rede Brasil De televisão Adilson Júnior abre Pela direita Ele prende Tenta o lançamento Está errado Júnior recupera Porta na ponta Chega Jaternir Júnior Charles Charles abriram Na frente dele Está na área É agora Rolou Zinho Bateu Gaúcho De costas Perdeu Gaúcho O Flamengo Melhorou muito Nos últimos dez minutos Não Chiron E o Corinthians Começou a assistir Ao Flamengo jogar E o Corinthians Levou um gol de empate Não sei Não estaria nos cálculos Do time Mas um gol assim Tem que estar nos cálculos O time Precisa Estar preparado Para absorver um golpe Quando está ganhando De um a zero É sair novamente Cometer um erro inicial De vir muito para trás Mas tem todas as condições De disputar Aí no mano a mano Com o Flamengo Mas o Corinthians Perdeu o rumo E o Flamengo Está se aproveitando bem E subiu de produção Na medida Em que a velocidade Dos ataques aumentou E jogando Pelas extremas Aliás Com muita eficiência Outra falta Para o Neto E novamente O Gilmar Manda abrir Não quer barreira Quem faz barreira É o time do Corinthians Neto bateu E o gol Gol Aço 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 Do Neto Sobra a falta Com perfeição No ângulo direito De Gilmar Foi o Gaúcho E não encontrou nada A bola passou Um fuquetaço A 26 minutos Do primeiro tempo Na frente Outra vez O Corinthians Neto Não quis barreira Canção Gilmar Neto sabe Que é disso É disso Que o povo gosta Igual a essa batida De falta Eu nunca vi Olha aí o Flamengo Não posso nem dizer Se o Gilmar falhou Ou não falhou Porque a bola Foi num lugar impossível Foi o nono gol Do Neto No campeonato brasileiro Olha Eu tenho visto O Neto fazer Dezenas de gols De cobrança de falta Mas estou de acordo Com o bocado Igual a esse Gol Eu ainda não vi Aliás Não vi Nem o Neto Nem ninguém E dizem Há quem sustente a tese De que a barreira Serve até como Ponto de referência Para o cobrador Não havia barreira E a cobrança Foi de uma precisão Mais matemática A bola é capaz Até de ter roçado Travessão O local onde ela entrou Era impossível Para o Gilmar Mas Vai servir como lição Para o Gilmar Tem que botar Uma barreirinha Não abre o barco Ah não Porque Tem que tentar Acortar a trajetória Da bola Antes que ela chegue Ao gol Daqui de onde estou O efeito tomado Pela bola Foi quase inacreditável E a partir do momento Em que a bola Chegou mais ou menos Ali pela altura Da marca do pênalti Aí quando o Gilmar Foi A bola já estava lá dentro Corinthians 2 Flamengo 1 Olha o Flamengo chegando Gaúcho recebeu Pelo meiozinho Passou pedindo Ele prendeu demais E a caboneza armada A torcida não gosta Lá vai o Dida Vai para o apoio Ex-Corinthiano Dida Levantou no meio O Gaúcho Subiu uma chorada Alcindo na volta Cipa esquerda Amaciou Prendeu demais Limpa o lance Joga no meio Para ninguém O Marcelo Recupera a vida Charles Charles Alvinho Júnior Opa Entrada dura Do Dinei O mandante de ataque Do Corinthians No camisa 9 Mais falta Em Júnior E o Flamengo Vai todo Para o campo de ataque Só Gilmar Fica no campo defensivo O Brasil O Brasil Júnior O Brasil Júnior O Brasil Júnior Levanta no meio Sobe cabeceando e tirando da língua do Wilson, mano. Fingo. Marquinhos. Vem a resposta do Corinthians. Fabinho. Dinei correndo a seu lado, Paulo Sérgio fica pelo meio. Ele prendeu, procurou Neto no meio. Tira Gilson. Diba. Marcelo no peito, no chão. Ganhando por 2 a 1. Márcio. Tupanzinho. Tupan. Passa errado, Tomadida. Tupanzinho. Pelo meio das pernas do Tupanzinho. Olha o lançamento. Alcindo recebeu na ponta. Vai chegar na grande área Alcindo. Na luta isolada acaba perdendo. Falta determina o árbitro. E acho que agora o árbitro marcou erradamente. Tive a impressão que não houve sequer o toque no pé do Alcindo. Também tive essa impressão que o Alcindo se atirou. Mas esse gol do Neto tem um detalhe curioso. O Flamengo já jogou com o Corinthians quatro vezes esse ano. No primeiro jogo o goleiro era o Zé Carlos e o Neto fez gol. Nas outras duas partidas o goleiro já era o Gilmar e o Neto não tinha conseguido marcar. Então ele já quebrou o tabu em cima do goleiro do Flamengo. O Zinho e o Júnior colocados para a cobrança da falta. E o Ronaldo que não é povo nem nada pede barreira. Três na barreira do Corinthians. O Zinho e o Júnior levantou no meio. A bola bateu no Marcelo e saiu na linha de fogo numa cabeçada de jogada muito rápida do Gaúcho. Ele mergulhou, cabeceou no peito do zagueiro do Corinthians. É escanteio para o Flamengo. O Júnior vai agora de frente a esquerda. Levantou. Subiu o Fabinho outra vez no corner. E o Ronaldo está reclamando do árbitro que o Alcindo teria feito falta sobre o Fabinho. Fica no primeiro pau o Alcindo. O Júnior levantou no meio. Sobe o goleiro, dá um soco na bola. É outro escanteio. E o Ronaldo continua reclamando. Júnior sai da ponta direita, vai lá para a ponta esquerda para cobrar o terceiro escanteio consecutivo contra o time de Toco-Lindias. Valeram como ensaio as cobranças anteriores. Júnior no segundo pau. O Gotardo subiu numa chonada. Ficou nas mãos do goleiro Ronaldo. Aí está o goleiro do Corinthians para a devolução. 32 minutos ultrapassados. Primeiro tempo. Corinthians 2. Flamengo 1. Segunda a sexta-feira, centro de esporte. 7 da noite pela TVE. Apresentação de Paula Hernandes e Eduardo Carvalho. A instaldida para a devolução do lateral. Uma falta de Marguinho. Anotada pelo árbitro contra a equipe São Flamengo. Aliás, o jogo parece realmente amistoso. Estamos com 32 minutos e meio. Flamengo cometeu sete faltas e o Corinthians 8. Aí, Tupanzinho. Neto. Deixa o Alcinto no chão. Sai pela direita o time do Corinthians procurando o campo de ataque. Giba. O Neto está insatisfeito com o futebol do Corinthians. Balançando a cabeça, abrindo os braços. Não está gostando. É o Alcinto. Charles. Neto para o combate. Ficou no caminho. Charles. Joga pelo meio. Caúcho deixa passar. Mas deixou errado. O Neto para o Corinthians segurar o jogo. Trocar mais a bola. Curiosas as reações que o Neto provoca. O adversário não toma conhecimento dele. Ninguém faz marcação especial. Ele joga na posição em que quer. Por sua vez, o Corinthians também não espera dele. Nada mais do que aquilo que ele fez. Que já é muita coisa. Porque fazer um gol daqueles, realmente, é um privilégio. Vai o Alcinto. Cruza no meio. O Gaúcho não recebe. Caim corta é Marcelo. O Charles recebeu na meia. Caminhou derrubado. E o Marfim ainda reclama da marcação do árbitro. Fica também reclamando o goleiro Ronaldo. É uma brincadeira. É uma defesa atabalhoada. Eu não sei o que é a preocupação de ganhar, a necessidade de ganhar, sabendo que o Bragantino está vencendo o Palmeiras por 2 a 0. Mas os jogadores de defesa do Corinthians, o Martelo, o Wilson Mano, o Jaceni, como vem, eles espanham. É claro, falta. E essa falta é perigosa. Júnior colocado para a cobrança também. O Zinho oitavado na direção da bola. 5 na barreira. Pode ser agora. Olha o Zinho dali, é para o pé esquerdo, o Zinho no ângulo esquerdo, hein? Júnior! E pela linha de fundo! Quase, quase que ele entrei nessa! Uma cobrança maravilhosa! O Ronaldo foi, não encontrou nada! A bola tocou na rede, mas pelo lado de fora! Pois é, a rede balançou e muita gente na arquibancada festejou o gol, mas foi pelo lado de fora. Então, a retificação... É, lá no jogo do Palestra Itália, a bola bateu no Aguirre Garay, mas o árbitro deu gol de Evair. Bragantino, 2 a 0, segundo gol, então, de Evair. Esse jogo lá deve estar terminando já. Sim, está acabando, começou. Agora, é essa... 4 na 3. É essa a cobrança do jogo para derrubar qualquer locutor. Não há... 35 minutos ultrapassados no primeiro tempo, Corinthians 2, Flamengo 1, Neto, Wilson Mano. Gaúcho vai chegando para a marcação, ele abre pela direita, Marcelo recebe. Não me parece que seja esse o melhor comportamento do Corinthians contra o Flamengo, não. O time que voltou a entrar, assim, numa fase de maralho, acaba despertado dos seus bris. E, olha, a gente está indo. Ao fim do cruzão, no meio, um tomando estona do Navarro Caberal. Porque uma coisa é não ter grande interesse no resultado, outra é ver o adversário passear em pleno Maracanã. A torcida, daqui a pouco, começa a reagir, vai contagiar os jogadores, e isso, em vez de segurar o Flamengo, vai acessá-lo. Eu não gosto da atuação do Flamengo, não gosto também da atuação do Corinthians. Os gols, exceto do Flamengo, pouco refletiram. O do Corinthians veio aos nove minutos, quando nada estava desenhado. O de empate do Flamengo, sim, refletiu já uma reação, reação do time à sua própria conduta inicial. O gol do Neto, quando surgiu, o Corinthians estava desarrumado, tentando ainda uma nova posição em campo. E agora o jogo entrou aí num compasso até desagradável. Toque de passe inútil. Valeu, o Corinthians está desarmando. Troca passes no campo intermediário. Marcelo. Wilson Mano. Tupanzinho lança. Vai já semir, domina com dificuldade, põe a bola no chão. Levantou no meio, de meio, pode tocar para Paulo Sérgio. Recebe o camisa onze. Tupanzinho. Márcio, vai lento pela direita, Márcio. Procura grande área. Fica fácil para o Zé Ricardo. Que aliás está tendo uma tremenda dificuldade de encontrar o que é que ele trouxe a fazer em campo. Zé Ricardo. Alcindo. Charles. Passa e é derrubado pelo Wilson Mano. O Marcelinho vai até lá, o Wilson Mano está se desculpando. Ele chama, vai conversar, bateu um papinho. Mãos para trás. Olha aí, vai ficar só com o cartão de crédito. Não vai levar cartão amarelo, porque o presidente é meu amigo. Então, aquelas coisas. Se chamou, tem que mostrar cartão, porque achou a jogada violenta. O Corinthians abusa dessas pautas perto da área, porque o Flamengo não tem um neto. Júnior levanta a bola na marca penal, tira Jacenir. Botardo. Vira na esquerda, procurando Alcindo. Alcindo. Vida, Vida, pode até experimentar dali, adiantou muito e perdeu Alcindo na volta. É o Flamengo apertando o cerco. Vindo na ponta. Viva contra ele. Vida. Arma o cruzamento, bota pelo meio. Ronaldo faz fuso e pega, não larga, está jogando rápido. Jacenir. Neto. Aí ele. Vida. Vida. Direito já perdeu. Pior o Zé Ricardo. Paulo Sérgio. Neto. Paulo Sérgio recebeu, adiantou muito, não houve nada. Agora também o jogador do Corinthians vai chegando perto da área e já começa a deitar para cair, né? Tentando cavar uma faldinha. Ih, agora tem uma falta dura. O Tupãozinho. E o Tupão já levou cartão. Por isso não levou o segundo agora, que seria o vermelho. O árbitro correu com a mão no bolso, contou até 10 e lembrou que é o Corinthians. É a tal história. O Zé Bocelin está compromissado com a Federação Paulista, deve ser o próximo contratado. O que é uma artimanha utilizada pelo presidente Pará da Federação Paulista. Qualquer árbitro que ele sinta que pode afetar mais de uma partida no Campeonato Brasileiro, ele promete contratar para o Campeonato Paulista. Dura entrada do Dinei. Promete a falta. E o Palmeiras perde um pênalti. O Dragantino continua vencendo 2 a 0. Está vendo. 40 minutos ultrapassados. Primeiro tempo no Maracanã, Corinthians 2, Flamengo 1, Campeonato Brasileiro. Você acompanhando pela Rede Brasil de televisão. Comando da TVE, Canal 2, Rio de Janeiro. Uma falta quase na intermediária. Dali é mais força do que jeito, hein? Gaúcho coloca-se para a cobrança. Um pouco mais à frente está o Júnior, mais próximo da bola. Barreira de 5 jogadores. Vem o Gaúcho, passou pela bola. Júnior levantou a cabeçada no segundo pau. O Gostardo é tiro de meta. Pela segunda divisão, a Série B do Brasileiro, Americana e Santa Cruz vão empatando em 1 a 1. no Recife. O americano vai garantindo a vaga. Esse resultado deixa o americano pertinho da semifinal. Olha o Giba. Santa Cruz tem que fazer dois gols agora. Giba. Márcio levanta, procura Neto pela esquerda. Pega Charles contra ele. Ele se joga. E marcou. Ele se jogou. Falando. Próximo da área, ele já vai deitando que o Mocedon marca. O branco de falta para o Neto. Próximo da lateral do campo. Ao lado da grande área. Dois na barreira, pede agora o Gilmar. Levantou no meio. Júnior subiu, tirou para o alto. Cisse Júnior. Evita a saída da bola na linha de fundo. Falcindo. Gaúcho encosta, pede. Ele entrega mal. Pegou de presente para o Jacirinho. Que é isso, Falcindo. Olha o Neto Cruzando no meio. Fabinho tentou. Gotardo tira para o alto. Está valendo. Paulo Sérgio. Protegeu. Perdeu. Tupanzinho tenta. Falta do Marquinhos. Cobrança rápida. Wilson Mano sobe. A volta do Charles. Do peito no chão. No meio de três. Zé Ricardo. Zinho. Passe longo para o Dita. Zinho. Coloca com o Marquinhos pelo meio. Vai o Charles. Alcindo pede. Ele cruza no meio. Marcelo vira. Volta Zé Ricardo. Apoia a Dita. Dita vai para o pico da grande área. Levantou. Procurou. Gaúcho. Subiu. Não acho nada. Volta o Júnior. Levou no braço. Está certo. Levou no braço. Viu o ocelinho e furiu. 43 e meio. A ausência de Ailton cria um problema para o Flamengo. Porque o Charles não apoia com a mesma eficiência do Ailton jogando na lateral. E a ausência de Charles no centro do campo cria um problema que o Zé Ricardo não consegue resolver. O trabalho de Júnior fica sobrecarregado. Às vezes até é difícil de perceber. O Júnior ora quer ficar na frente ou quer fazer uma alternância de posição e não consegue. E daí deriva que o ataque do Flamengo fica muito preso. O Zé na sua posição. O Gaúcho ali pelo meio. Alcindo na ponta direita. E não há improvisação. A coisa só se modifica um pouco quando o Flamengo joga 2, 3 pelas laterais. Fez isso durante algum tempo. Chegou ao empate. Mas agora ela voltou ao normal. Mas essa ausência do Ailton influi de maneira decisiva no rendimento ofensivo do Flamengo. Já que estamos com 44 e meio, geral, você diria que esse 2x1 para o Corinthians reflete algum tipo de superioridade, uma justiça no marcador, pelo desinteresse que alguns jogadores do Flamengo demonstram? Explica, mas não é só isso. O que provocou esse 2x1 foi uma jogada rara, raríssima mesmo, digamos assim, do Neto. Foi, aliás, o único produto brilhante nesse primeiro tempo. A cobrança de falta que resultou no segundo gol do Corinthians. No mais, os dois times, ora com carência técnica, ora sem grande interesse, isso por pai do Flamengo. O Flamengo chegou a tentar a velocidade e depois reduziu novamente ao levar o segundo gol. Enfim, é um jogo que não faz a torcida vir pra lá. E pode ser que no segundo tempo o Vanderlei do Xembroke peça um pouco mais de empenho. E não sei se o Pará, porque isso vai exigir esforço físico e o Flamengo precisa de forças para enfrentar o Botagino na quarta-feira. 45 e meio. Lutardo, Dida, volta no chão, Dida, seguida em frente, vai embora. Parte para o apoio, Zinho. Outra vez Dida, passou bonito, pode ser agora, rolou no meio pro Gaúcho. Vizinho, vizinho, Gaúcho. Já que a gente chegou na hora, o Gaúcho estava distraído e não viu a marcação do zagueiro corintiano. Tem que acordar, né? Era só tocar de primeira que o Alcino entrava com bola e tudo pelo lado direito, não tinha nem marcador em cima. Júnior para a cobrança do escateio, 46. Levanta no primeiro pau. Dida Márcio completa o chupãozinho e termina o primeiro tempo. Final do primeiro tempo no Maracanã. Corinthians 2, Flamengo 1. Bem, amigos telespectadores da TVE, canal 2, Rio de Janeiro. Vamos agora para o segundo tempo no Maracanã, onde está sendo observado o ministro de silêncio. Homenagem ao jornalista Mário de Rico, que faleceu esta semana. Mário de Rico, falecido ontem, o encerro foi hoje pela manhã, neste domingo, às 11 horas da manhã. Caiu o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa o segundo tempo de Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians. No primeiro tempo, Corinthians 2, Flamengo 1. Troca, troca, Bocage. Nenhuma alteração, confirmando o resultado dos outros jogos. Encerrado, já Bragantino 2, Palmeiras 0, São Paulo 1, Botafogo 0, Atlético do Paraná 3, Vitória 1. Na Fonte Nova, Bahia 1, Internacional 0, Grêmio 0, Cruzeiro 0, Goiás, Esporte 0 a 0, Náutico e Vasco 0 a 0. Tudo no intervalo. O Náutico e Vasco no intervalo. Ainda dá tempo. Olha o Gaúcho chegando, abrindo de perto esquerda pela direita do bico da área. Altino recebeu, Charles passou pedido, ele não deu, prendeu demais. Tenta chegar na área, tabelou com o Gaúcho, bem desarmado. O Panzinho toca. Chega bem o Adilton. Abre pela direita. Wilson Mano faz antecipação. Retardando. Para as mãos do goleiro, o Ronaldo. Aí o Corinthians tentando chegar. A arbitragem está marcando uma falta contra a equipe do Flamengo. Falta de Dida em cima do jogador, Sabinho. Neto. Sabinho. Sopanzinho e Neto. Toca de primeiro, toca errado, a bola vai sair na linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro, Gilmar do Flamengo. Tirol, se ninguém mudou, é sinal que os dois treinadores gostaram do que viram no primeiro tempo. O time para isso não poderia mudar. Bom, se o Vanderlei gostou, ele deve ter dado uma injeção de ânimo nesse time. Porque a verdade é que se os titulares do Flamengo, todo o time titular, aquele que podia jogar, veio a campo, pediu para ser escalado, para produzir o que produziu no primeiro tempo, era melhor colocar realmente uma equipe mista, colocar os garotos aí que pelo menos correriam. E é o que a torcida do Flamengo reclama. Entusiasmo, luta, a disputa pela vitória. Coisa que o Flamengo fez a meia-bomba no primeiro tempo. É a opinião de Aquiles Girão, comentarista exclusivo da TVE. Pela TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão. De Porto Alegre, Manaus. TVE de Porto Alegre, TVU de Natal, TVU de Recife. RCA de Sergipe. TVE universitária de Uberlândia, TVU de Uberapa. Tiro, Gorinja. Saíra de costas do seu vídeo com a camisa 2. Jogura Fabinho. Ganhou do Dinda, trouxe a bola para o meio. Mergulhou. Não houve nada. Mas o goleiro Gilmar está jogando como zagueiro. E o Esporte tentando escapar do rebaixamento. No Serra Dourada, Neco. Esporte 1, Goiás 0. Tem equipes, tem histórias engraçadas nesse Campeonato Nacional. O Goiás está caindo aos pedaços, pega o Internacional e não perdoa. Nunca perdeu no Campeonato Nacional para o Inter de Porto Alegre. Mas não ganha de time pernambucano de jeito nenhum. Olha aí, Marcos. Enfeiteu, perdeu. Marquinhos, é agora. Está na área. Marquinhos demorou demais. E o juiz errou, porque por último a bola bateu no Marquinhos. Olha que está aí. O Marcelo veio por baixo. Chutou sobre as pernas de Marquinhos. E seria tiro de meta. O Mocelin determinou escanteio para Júnior cobrar. É o primeiro do segundo tempo. Aí o Júnior colocado na ponta esquerda para fazer o levantamento de pé trocado. Levantou no segundo pau. O goleiro tirou de soco. Zé Ricardo, Júnior, na boa. Levanta no meio, tira Ronaldo. Zé Ricardo. Aí o Charles. Pompiou, perdeu. Chegou a Dilton, chutando tudo. E colocando a bola nas mãos do goleiro do Corinthians. Aí o Ronaldo. Próximo dele, Gaúcho. Neto tocou na bola. Neto recebeu e tocou de primeira para o Fabinho. Descampou pela direita, vem embora Fabinho, arma o cruzamento, botou pelo meio, bateu nas costas de Cotardo. Eita, Botardo, ficou apertado, foi obrigado a tirar de qualquer maneira da esquerda. Zinho. Acabou colocando a bola pela linha de lado. Aí Márcio, que voltou com o braço direito empaixado. Que repõe é Giba. Fabinho. No meio, Dinei. Se mandou Jacenir, o lançamento é feito. Ponto pela ponta esquerda. Está ao lado da grande área, arma o cruzamento, bota pelo meio, procura o segundo pau, forte demais. Vai chegar Zinho. E o errado. Giba. Ainda Giba. Tupanzinho. Neto. De primeira no meio, Dinei recebeu, girou, tocou. Giba não entendeu. Está valendo. Tupanzinho. E o barro. Saiu o Flamengo pela direita com o Marquinhos. Projetou Zinho, pediu bola, Marquinhos prendeu. Ainda Marquinhos. Acabou caindo e desarmado pelo Dinei. Neto. Sempre livre, está impedido Fabinho. O Neto não tem função tática no time do Corinthians. Ocupa a posição que bem tem. Procura o espaço vazio, onde não aparece nenhum jogador do Flamengo. Para receber a bola livre e iniciar o lançamento. Ou quem sabe, uma jogada individual se o campo estiver livre. E sempre ali. Na expectativa de uma falta perto da área. É o pneu de Aquiles Chiró. Quando ultrapassamos sete minutos. Segura o tempo. A Maio Flamengo organizando-se com o Júnior 2 a 1 para o Coríndia. Vida, chega pelo meio, passe errado. Volta Zé Ricardo. Zinho, Zé Ricardo. Arrancou pela meia, passou bonito. Ah, Mozelim. Esse vai afetar o Campeonato Paulista. Vai. Vai ter outro lá, aquele que era do basquete, agora está no futebol. Está pintando em São Paulo, que é do Rio Grande do Sul. Marcilha. É. É ele que é do basquete. É. Já está sendo em São Paulo. O Zinho levanta no meio. Tira a zaga. Tupãozinho. Completa pela linha de lado. Mas vai subir esse goleiro Ronaldo, hein. Já não gostei dele na atuação. E o goleiro Ronaldo está quase no meio do campo, correndo lá. Alguma coisa do goleiro. Aí, Ronaldo. O Campeonato Brasileiro tem um novo artilheiro. Túlio do Goiás. Goiás 1, esporte 0. Túlio. Olha a chegada. Falta deu o árbitro. Falta do Marquinhos. E o Neto vai para a cobrança, hein. E ele toma a distância. O Gilmar manda abrir. Neto. Gilmar, Gilmar, Gilmar. Ele e eu, São Carlos do Tanto. Um, São Carlos do Tanto, que eu bem não entendo. É juiz que apita em São Paulo. Aí vão jogar Internacional e Corinthians. Juiz. O cidadão lá, o Wilson Carlos do Tanto. Porque aí ele é tido como árbitro da FIFA, né. Neutro. Tido, só. Só tido. Foi o Mocelin que originou aquela declaração do Eurico Miranda, dizendo que se ele não apitasse direito, não se responsabilizaria que ele pudesse acontecer a ele no jogo Vasco e São Paulo. Foi. E aí ele apitou direitinho. Ele não é bom. O Flamengo não tem nenhum esquema de organização no meio-campo. É bola pra frente, seja o que Deus quiser. Além de desinteressado, o time está desarmorado. Não tem estrutura. É uma diferença brutal entre o Flamengo que venceu o Boca Júnior, por dois a um na última quarta-feira e esse Flamengo que estamos vendo hoje. Naquele jogo, o Flamengo no segundo tempo veio expusiantes. Hoje não. Está com... No mesmo vítimo do primeiro tempo. O que é que a torcida está gritando aí, Bocage? Tudo que tem direito, né? Primeiro foi Marcelinho e agora Nélio. É. Já pediram raça e tal. Mas um pouco arma o time. Marquinhos. Marquinhos. Prendeu demais. Marquinhos foi desarmado. Paulo, o Sérgio colocou a bola pela linha de lado. Dida repõe. Olha, tem gente pedindo até o Djalminha, que nem no banco está. Gaúcho. Dida. Olha o cruzamento. Passe feito para o Marcelinho. Marquinhos. Marcelinho, não. Fiquei com o Marcelinho na cabeça. Marquinhos entrou. E adiantou demais. Aliás, se o Marcelinho entrar, deve ser no lugar do Marquinhos, né, Tirol? Bom, no jogo contra o Bocajúlio, aconteceu o contrário. O Marcelinho saiu como vilão. Foi substituído pelo Marquinhos. Marquinhos entrou, fez o primeiro gol do Flamengo. E por isso ganhou a posição de titular hoje. Mas não está jogando bem de maneira nenhuma. Zinho. Recebe, faz o giro, vai embora, aproxima-se da área. Zinho brincando, adiantando muito. A bola volta de Marcelo. Para a luz do goleiro Ronaldo. Ronaldo está jogando rápido. Vai Neto. Já foi desarmado. Gotardo. Zinho. Júnior. Foge da falta. Linda jogada do Júnior. Marquinhos entrou rasguendo. Tomou-lhe a bola. Acabou com o goleiro Ronaldo. Vai Ronaldo no detalhe para você. Dois para o Corinthians. Um para o Flamengo. Marquinhos. Uma nova falta anotada pelo José Mocelin. Falta cometida pelo Tupanzinho. É a terceira falta do Corinthians nesse segundo tempo. Metade dos jogadores que estão em campo foram para o meio campo do Flamengo. Na expectativa de esperar a falta cobrada pelo Corinthians. A falta era a favor do Flamengo. Ninguém entende o juiz. Olha o Gaúcho. Está na área. Jogou de zagueiro o Gaúcho. Aliviou o perigo. É do Fabinho deslocado na ponta esquerda. Neto. Chegou ao Cíder. Ele cruzou no meio. Vai Vida. Vida melhorou muito no jogo. Começou tímido. Começou jogando errado. Está se tomando conta. Agora levou a bola nas costas. Paulo Sérgio. Vira a zaga. Faltou o Tupanzinho. Olha aí. O Neto recebeu. Ajeitou. Bateu contra as pernas o Adilton. Vai o Alcindo. Evita a saída da bola pela linha de lado. Bandeirinha disse que saiu. Ah, mas não saiu mesmo. Camideira é Valdir Vioni. Está querendo ir para São Paulo também, é Valdir? O Neto tocando de primeira. Paulo Sérgio. É do Gilmar. Rio. Júnior. No meio das pernas o Dinei. Charles. Linda passagem. Alcindo. Charles. Chega bem o Flamengo. Pela direita. Cruzamento muito ruim. Tenta chegar o Gaúcho. Insiste e coloca pela linha de lado. Giba. Sobrança rápido. Já chegou no Zinho. Alcindo. Tentou tabela. Zinho não chega. Nem Marcelo. Passa mal. Em Dida colocando pela linha de lado. O Gênesis marcou a falta. Ele marcou a falta do Dida na entrada sobre o Fabinho. No primeiro tempo, 14 faltas comedidas pelo time do Corinthians. E só nove do Flamengo. Nesse segundo tempo está 3 a 3. Jacemir. Paulo Sérgio. 15 minutos jogados no segundo tempo. Corinthians 2. Flamengo 1. Aí Ronaldo. Neto. Coloca de cabeça pelo meio. Chega Zé Ricardo. É envolvido. Paulo Sérgio fica com ela. E existe Zé Ricardo e comete falta. É na meia esquerda do ataque do Corinthians. Sobrança para Márcio. Corinthians não quer mais jogo, Tirol. Chega 2 a 1. Ele já teria acabado. E tudo que vier a acontecer até o final da partida vai depender do Flamengo. O Corinthians julga o seu dever cumprido. Fez 2 a 1. Na medida do possível vai à frente tentando o Fabinho, que é um bom jogador. O Tupazinho sumiu um pouco na partida. O Neto procura uma posição. Hora na direita, hora na esquerda. Mas a intenção maior do Corinthians é ir gastando tempo. E o Flamengo não sobe de produção. Gaúcho desapareceu ali no meio dos zagueiros. No próximo domingo, oito e meia da noite, a estreia do garotinho José Carlos Araújo. No comando da mesa redonda com os principais analistas da televisão do Brasil. Pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Pelas emissoras da Rede Brasil de televisão. Tirei. E agora vai sair cartão de que cor? Amarela para Zé Ricardo. Ele pegou o Tupazinho de jeito. Pegou na raiz. Tá lá um corpo estendido no chão. É o camisa oito. O Tupazinho e a dupla Emeias e Geraldo ficam indóceis ambos ali. Neto. Ele vai acertar mais umas 10 mil vezes. Outra igual aquela que ele acertou contra o Gilmar. Não acerta. Mas cada cobrança de falta dessas representa meio minuto que o Corinthians ganha. No mínimo. No mínimo. Aí Marquinhos. Lança para Alcindo na direita. Chega bem o Flamengo. Vamos acompanhar o passe feito para o Gaúcho. Alcindo vai brigar pela bola. A sobra do Tupazinho que sente o pé direito. Troca, troca no Corinthians. Já está se movimentando. Jogador número 13. Tupazinho fez sinal com a cabeça. Não dá mais não. É o Jairo. Número 13. Cheio de grandes ideias o Jairo vai entrar aí. Movimentos de time do Flamengo no campo defensivo. E o Jairo é para o meio de campo, para as laterais, para a defesa. É um outro curinho que está aí. Olha o Júnior lá pela ponta direita trabalhando no ataque do Flamengo. Tentou passar. Tentou passar, não deu o Charles. Ganhou o lateral. Confirmando o nosso Daniel Pomeroy. O árbitro reserva já mostrou a plaqueta. Tupazinho número 8 é quem sai. Olha o Gaúcho. É só tiro de meta. E o Neto vai lá para dizer que Tupazinho está caído. E aparece, efetivamente, a placa do número 8 para a entrada do camisa número 13, Jairo. Lugar de Tupazinho. Os homens da vaca estão no campo. Geraldo e Enéas. E a TVA Canal 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras da Rede Brasil de Televisão. Estádio, o melhor programa de esporte abador. Já está no gramado Jairo. Entrou, conversou com Márcio, camisa 5. Márcio diz que entendeu tudo. Sobe Dida. Neto. Recebeu na meia. Levantou na direita. Fabinho projetou-se. Quem saiu do gol atento foi Gilmar. Sai jogando rápido com Dida. O Paranaense Dida vai embora. Zé Ricardo. Dida. Cantativa para o Marquinhos. Chega Márcio pelo Gorídeo. E a torcida está irritada. É, já. São ouvidas vaias. Dida. Saúcho. Saiozinho. Saúcho. Gira, fica de frente. Mota fundida na ponta esquerda. Vai tentar chegar na linha de fundo. Ganha mais um esvandeio. É o terceiro esvandeio desse segundo tempo, favorecendo a equipe do Flamengo. Júnior sai da direita, vem para a esquerda para fazer a cobrança. 22 minutos ultrapassados no segundo tempo. Corinthians 2, Flamengo 1. Aí Júnior. Levantou no meio. Mergulha, tira de cabeça o jogador Fabinho. Ela vai sair na linha de lado. Ela terá o Flamengo com dita sem pressa. Busca o Júnior. Tocou de calcanhar, bonito, golzinho. Foi no fundo. Cruzou no segundo pau. Não houve nada, não. Aí o fozinho, Gaúcho. Pode levantar e ir para o jogo. Botardo briga pela bola. Quem fica com ela é Jacenir. Wilson Mano. Jairo e Jacenir. Basta errado no peito a Wilson. Botardo abrindo na direita. Mas Charles não evita a saída pela linha de lado. Acabou o campo. E o campeonato brasileiro tem agora um artilheiro absoluto. Túlio, mais uma vez. Goiás 2, Esporte 1. Aí está o Túlio, hein? E o Télvio, do Fluminense, diz que joga mais do que ele, hein? Nunca jogou futebol. Jogava futebol do Salão, Alu Vila Nova. Veio do Fluminense, um pacote que passaram para o Fluminense. Só para confirmar. Fragantino, 2, Palmeiras, 0. São Paulo, 1, Balavogo, 0. Jogos já encerrados. Atlético do Paraná, 3, vitória 1. E no sábado, Fluminense, 2, Portuguesa 1. Olha o Flamengo tentando chegar. Ao fim do... Ih, brigou com o Dida. Já tomou o Corinthians, ele contra a golpe. Fabinho. Não passou, levou a falta. Ficou caído o ponto do Corinthians. Ele ia levantar o Jibas, abriu os braços, fica, fica, e ele ficou. Aí ganha aí mais um minuto. 23 minutos cravados. Já temos a renda aí de Flamengo e Corinthians, Bocai? Saiu, e abaixo do que, pelo menos, os dirigentes do Flamengo esperavam. Previa um público de 20 mil pessoas, mas longe disso. A arrecadação, 12 milhões, 784 mil cruzeiros. O público, 12 mil, 807 pagantes. E o americano vai se classificando para a semifinais. Na segunda divisão. Ao segurar o empate com o Santa Cruz. Não, o Santa Cruz já fez o segundo gol, mas por enquanto ainda vai dando americano. Porque o americano venceu por 1 a 0 aqui e fez um gol na casa do adversário que vale por 2. Por enquanto, o americano é classificado. Não pode sofrer outro gol. Ah, o Santa Cruz está ganhando por 2 a 1. Exatamente. Passa errado procurava Júnior. Sai na linha de fundo. Esporte no de meta para o goleiro Ronaldo, que não tem pressa alguma. 25 minutos ultrapassados nesse segundo tempo. Corinthians 2, Flamengo 1. Levar um gol agora seria um castigo merecido para o Corinthians, que aplicou no direito de jogar, né? É verdade, mas o Flamengo também. Olha, fica quase impossível julgar os dois times, interpretar o que estão fazendo ou o que querem fazer, nesse barasmo em que se transformou o jogo. Câmara lenta, coisas erradas, pouco empenho. O Flamengo esqueceu a velocidade no vestiário. Já era pouca. Teve apenas uns 5 minutos de desenvolvimento no primeiro tempo, quando o Flamengo empatou. Depois, nada mais. E olha só, é um cerco. O Flamengo cerca, pode até chegar ao empate, através de uma bola ali espirrada, uma rebatida. Mas dessa maneira, não. Então, o jogo é um jogo que interessa ao Torino, que não quer permitir que o Flamengo acelere o seu ritmo, nem o Flamengo está empenhado em acelerar esse ritmo. E fica aí a torcida irritada com toda razão. Mais uma falta cometida pelo time do Flamengo. E mais um gol do Goiás. Jorge Batata, o esporte cada vez mais perto da segunda divisão. Goiás 3, esporte 1. O Vanderlei Luxemburgo perdeu a calma nesse momento. Levantou-se para o banco, gesticulou, gritou com árbitro, está nervoso o técnico do Flamengo. O Juba bateu o lateral, a bola acaba sobrando para o Flamengo. Passa e sai errado, falha o Neto, ganha o Charles, a Nilson. Tomei o Marquinhos. O Júlio passa a mão na cabeça, que pode dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha o Paulo Sérgio, pensou o Neto, já chegou com falta o jogador Gotardo. Mas foi só jogo perigoso, nem tocou no Neto. Mas o arco marcou, tiro direto. Você acompanha pela TVE, canal 2, Rio de Janeiro, pelas emissoras da Rede Brasil, de televisão de Porto Alegre, Manaus, Corinthians e Flamengo. Colosco, TV Pio 12, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. RPA de Sergipe. TV Cultura de Belém do Bará. TV Cultura do Piauí. Agora uma outra cobrança. Essa é diferente. O Neto. Uma era indireta. E dois toques. Pegou bem à direita do goleiro Gilmar. O placar eletrônico agora informou todas as despesas, os descontos que estão feitos em cima da arrecadação. Não, dois jogadores do Flamengo no aquecimento. O Toninho 14 e o Nélio DG6. Pois bem, da renda bruta de 12 milhões e 774 mil, sobrou para os clubes, caso sobraram para os clubes, 5 milhões e 41 mil cruzeiros e 7 milhões de descontos. É braço. Por isso que os clubes não querem jogar no Maracanã. É uma falta cometida pelo jogador número 13, Jairo. Por cima do Júlio. Quando Toninho e Nélio estão no aquecimento pelo Flamengo. Uma coisa que me chamou a atenção também é que a federação ganha 5%. Olha o Diza, 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 Gaúcho. Rolou. É agora, Marquinho. Bateu contra o corpo de um aniversário é córdor. Diga. A federação ganha 5%, a CBF mais 5%. E a Fugap, que é o Fundo de Assistência ao Atleta Profissional, ou seja, são os atletas que estão no campo, ganham 1% só. Escanteio quarto do segundo tempo para o Flamengo, o Gobrard. Todos na ponta esquerda com o Júnior. Levantou no primeiro balde, o Azaga voltouzinho, o furo. Está valendo. Bateu. Opa. Essa bola foi na mão do jogador do Corinthians. Foi disso que o Gaúcho retravou. A bola chutada pelo Marquinhos. Encontrou defesa no braço do jogador do Corinthians. Na cara do José Botelinho. Altindo. Apoia Júnior pela esquerda. Olha o cruzamento na área. Martelo para o alto. Vai voltar com o Júnior. Zé Ricardo. Alcindo. Está valendo. Charles. Já recebeu. Lá pela esquerda. Fez a finta. Charles. Cruzou. Não tem ninguém. Tira a zaga. Mal. Volta com o Júnior. Recebeu o lado da área. Passou. Está na área. Júnior. Cruzou. Passa no saqueiro. O Júnior. O Najiba chegou juntinho para evitar o cruzamento do Júnior. As duas alterações saem. Martinho os 10. Entra a turninha o 14. E Dinho 11. Entrando o Melio o 16. O 15 escanteio vai ser cobrado em favor da equipe do Flamengo no segundo tempo. Todos repitos pela ponta esquerda com o Júnior. O Corinthians prepara a viola número 15. Olha o Júnior cobrando o escanteio. Levantou no segundo palco. Cade cabeça. Já tem isso. Outra vez. Mais um escanteio. Empurraram o Toninho na área. O Toninho não. O Adilson na área. Ele passou direto pela bola. O árbitro não viu. Mas o jogador do Flamengo foi empurrado pelas costas. Vai ser cobrado o 15 escanteio no segundo tempo para o time do Flamengo. Neto do Corinthians é quem sai para a entrada de Viola 15. Acaba uma preocupação. As faltas. Mas entra o jogador mais rápido. Olha o Júnior levantou. Tirou o martelo. Voltando o Zé Ricardo. Coloca lá pela direita. Charlie. Fez a fita. Foi desarmado. Recuperou. Júnior está de braço erguido. Pedido da esquerda. Ele não viu. Baixou a cabeça. Foi embora. Agora sim com o Júnior. Arma o cruzamento. Fez o passe. Maravilha. É agora. Alcindo. Fez a fita. Alcindo. Bateu. Esse escanteio. É o Fofoco. O Alcindo agora recebe cartão amarelo a troco de nada. Está querendo ser expulso. Eu não sei do que ele está reclamando. Percebeu o cartão amarelo. Olha, eu há muito tempo eu não vejo um time. Depois do escanteio, eu vou falar agora mesmo que o Alcindo está caído. Há muito tempo eu não vejo um time querer defender um resultado de 2x1 e se organizar defensivamente. É tão mal como o Corinthians. Tem buraco por todo lado. O Corinthians julga que proteger o gol é todo mundo se concentrar ali pelo centro do campo, na altura da marca do Pênalti. E as laterais estão desprotegidas. É por onde o Flamengo está entrando. E o Ronaldo agora procura ganhar o devinho. Neto vai falar com Vanderlei Lujemburgo. Vai cumprimentar o treinador Vanderlei Lujemburgo. E passa em revista todo o banco do Flamengo. É, o principal amigo dele ali é o Bebeto, o parador físico do Flamengo, que trabalhou no São Paulo, no Corinthians. Pô, Neto, foi cumprimentar os amigos. Bola parada, hein? O Júnior cobra o escanteio, a zaga tira. Ela vai sair. Depois do sexto escanteio cobrado. E o Ronaldo está mal mesmo, hein? O balcinho do... Limpa o lance é derrubado. E levou um soco nas costas. Vai sair cartão amarelo pra quem? Pra o Dinei. Dinei já levou, hein? Se levar tem que ser vermelho. Não, não, quem levou foi o Paulo Zero. Exato. Tá certo, sim. Ele foi olhar, olhou o número nove. Não, pra esse eu não dei. Então, leve. Se tivesse dado, não daria. Daria um cartão de crédito. O Deus do Lujemburgo tomando. No primeiro tempo. Sobrança de falta para o Júnior. Dois na barreira. Demora-se Júnior. Cobra levantou no segundo palco. O Gaúcho. E o gol. Goooool. O Gaúcho. O Júnior do Erasmo. Sobe de cabeça. E cobre o goleiro Ronaldo. Aos 37 minutos do segundo tempo. E bata o jogo no Maracanã. O Gaúcho sabe que é disso. É tudo que o povo gosta. O Gaúcho. O Ronaldo saiu muito mal do gol. Como já tinha acontecido outras vezes. E foi encuberto pela cabeçada do Gaúcho. Está vendo o médico do Torino. O que está havendo com o goleiro do Torino? Ele está machucado. Algum problema sério? Na pontuzão. Na região lombar. E ele está com muita dor na perna. Com irradiação. Só não sai porque não pode, né, doutor? É isso mesmo. É que o cabo ficou preso aqui. Mas é isso. Senão o Ronaldo teria substituído. Foi o quarto gol do Gaúcho no Campeonato Brasileiro. E agora o Alcindo entrou duro em cima do Paulo Sérgio. Mas duro mesmo. Ele entrou para o Alcindo. Você tem razão. Você tem razão. O Alcindo está querendo ser expulso. Ele não agotou nada. Ele não escutou lá. Uma cobrança de falta. A direita do ataque do Corinthians. Para Paulo Sérgio. Tenta forçar. Foi derrubado. Agora pelo Toninho. E o Alcindo discute com o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio está no chão. Discutindo muito com o Alcindo. Não vai acabar bem. Para a cobrança da falta. O Giba. O Giba levanta no meio. Tira as águas. Olha a volta do Júnior. Coloca na direita do Charles. Outra vez do Júnior. Contra ele do combate. Viola. Tem falta. Toninho no chão. Toma. Nélio. Outra vez lá pela direita. Nélio brigando. Tentou passar. Passou bonito. Foi embora. Gaúcho pediu na área. Olha o Nélio. Arma ao cruzamento. Obstruído. Na grande área. Foi na área. O árbitro marcou. Mas marcou jogo perigoso. Chirão. Olha só o que o Corinthians arrumou para ele no final da partida. O Flamengo se incendiou no campo e na arquibancada. Era um jogo que o Corinthians poderia levar até o fim. Um 2 a 1. Porque o Flamengo ia na proporção em que o Corinthians ajudava. Mas o Corinthians ajudou demais. E para culminar. O goleiro Ronaldo já não podia nem sair do gol. Saiu mal outra vez. Na cobrança da falta. E levou o gol porque não teve recuperação. E saiu o Flamengo com chance de fazer o terceiro e garantir o resultado. Olha aí Júnior para a cobrança na direita. Está na grande área. É todo mundo. Ele rolou para a praia. Charles. O que é isso? Isso era uma jogada ensaiada que tinha italiano. O Gaúcho. O Vindelar. O Charles. E o Ronaldo dá um espetáculo à parte. Vesticulando. Gritando. Batendo com uma mão na outra. E agora está lá com o Márcio conversando. Sendo que depois do gol. Ele começou a bater palma para a zaga. Mas esquecendo que saiu mal outra vez do gol. Como saiu várias vezes durante a partida. É um jogo que aparentemente só o Flamengo pode ganhar. Porque está agora interessado. E recebeu por parte do Corinthians todas as condições de uma reação. Isto é, o Corinthians marcando mal. Liberando as pontas para que o Flamengo atacasse por ali. Porque no meio o congestionamento é completo. E o Corinthians não tem realmente ninguém no campo que possa segurar a bola e comandar um jogo mais cadenciado. E terminou o mitaplito. O esnáutico zero, Vasco zero. Mais um do Vasco. Vamos acompanhar. Alcindo pela ponta esquerda. Chegou bem. Foi na linha de fundo. Cruzou. Toninho tentou. Botou na linha de fundo. É só tiro de meta. Flarença e um minuto jogado. Soltam quatro para terminar no Maracanã. Flamengo dois. Corinthians dois. DVE. Quinze anos de educação e cultura. Aí o Fabinho vai tentar. Viola. Tomou Toninho. Valzindo. Estrada dura. O Najiba. Júnior para a cobrança na falta da esquerda do ataque no Flamengo. Gaúcho pedindo ele levantou no segundo palco. Toninho subiu. A cabeçada. Não vale mais nada. Falta em cima do Paulo Sérgio. Estava recuado ajudando a defesa. E o Vanderlei Lucemburgo passando a instrução para o Júnior. Para o Flamengo marcar desde a saída de bola. E aí. É só marcar que o Corinthians entrega. Charles. Não. Antonellio perdeu. É do Dinei. Paulo Sérgio. Viola. Olha o Dinei. Bola tocou na frente do Fabinho. Recebeu o Fabinho. Na frente Dinei. Opa. Ah sim. Falta do Dinei. Pensei que ele tinha marcado uma falta. Quase levou um cartão vermelho ali o juiz. E o Fabinho. O Fabinho foi lá. Partiu em cima dele. Deu uma bronca que eu vou te contar. Olha o Toninho. Vai Júnior em busca da bola. Márcio. Márcio. Tentou para o Nélio. Na dividida. Chegou tomando Jacerio. É. Há pelo menos uns dois minutos a mais. Pelo socorro a Ronaldo. Acredito eu que faltem uns cinco minutos. Agora. O Flamengo. Durante a partida toda. Não jogou. Com a intensidade de quem quisesse ganhar. E digamos que tenha perseguido o empate. Para ficar menos feio. Mas alguns jogadores. Atuaram visivelmente. Abaixo daquilo que podem. Em termos de coração. E consequência. A bola também. Ficou um pouco prejudicada. Um pouco não. Às vezes. Definitivamente prejudicada. O Corinthians cometeu dois erros. No primeiro tempo. Ao julgar. Que fazendo um gol aos nove minutos. Poderia levar o Flamengo à loucura. Ou cozinhar o jogo até o final. Um a zero. Depois teve. A chance. De um gol. Antológico. De cobrança de falta. De Neto. E veio para o segundo tempo. Mas numa preguiça total. Igual a do Flamengo. Só que com outra intenção. O Flamengo se poupando. Porque o receio do Wanderlei. Do Xemburgo. Era que algum jogador titulado do Flamengo. Se machucasse. E desfalcasse o time em Buenos Aires. Contra o Boca Juniors. E os dois ficaram aí. Pelo menos. 20 minutos. A trocar. Passe. E a tocar a bola. Com uma desplicência fora do comum. Quando o Flamengo apertou um pouquinho. A torcida pediu. O Flamengo atendeu. Descobriu que as laterais. Da área. Do Corinthians. Estavam desprotegidas. Não havia ninguém. Não havia esquemas de cobertura. De marcação. E foi por ali. Que pela direita com o Chaves. Pela esquerda com o Alcindo. Que veio ocupar essa posição. O Flamengo. Realizou alguma jogada. De fato perigosa. Até Júnior apareceu. Nas duas pontas. Tentando aproveitar. Esses clarões. Na defesa do Corinthians. E acabou chegando ao empate. Acho que o Flamengo. Considera um resultado bom. O time não está disputando. Nada mais no Campeonato Brasileiro. Os resultados de hoje. Ou melhor. Os resultados de hoje. Só agravaram a sua situação. De mero participante. Sem nenhuma pretensão. A conseguir uma das quatro vagas. De finalista. E por isso. O Flamengo. Deve achar o empate ótimo. O time ainda realizou um treininho. Algumas experiências foram feitas. Outras observações. Do Vanderlei no Chimburgo. Agora o Corinthians. É que eu não consigo entender. Disputando a própria sobrevivência. No campeonato. Não teve cabeça. Para organizar. Já que o objetivo era segurar. Olha o erro. Olha o dinheiro. E o gol. Tudo que eu disse. Foi apagado pelo Deus. Gol. Paulo Sérgio. O gol. Paulo Sérgio. 47 minutos cravados. Paulo Sérgio. Dois além da hora. Faz o terceiro. Faz o gol da vitória. Porque sabe que é disso. É disso que o povo gosta. O Flamengo dá adeus então ao campeonato brasileiro. E o Corinthians está acesíssimo na competição com essa vitória. Foi o primeiro gol do Paulo Sérgio no brasileiro. E ele foi até o gol para festejar ao lado do goleiro Ronaldo. Eu estava comentando que o Corinthians... Passa a borracha, né, Chirão? Passa a borracha. O que é que você vai fazer? Tinha adotado uma posição incompreensível em quem lutava pela sobrevivência do campeonato. Que era não tentar controlar o adversário. Então o Flamengo empatou e o jogo ficou ali pelo meio do campo. Até que aconteceu isso que vocês viram há um minuto atrás. A bola cruzou toda a área. Acho que, mais uma vez, também o Flamengo não acreditou que o Corinthians pudesse chegar lá. Ainda mais que o Neto já foi embora há muito tempo para o vestiário. E a bola vai cair no pé do Paulo Sérgio. Deu uma chicotada ali. O Gilbar levou outro gol. E adeus, não só Flamengo. Eu acho que adeus Fluminense também. É um grande prejudicado com esse resultado. O campeonato parece com o seu bloco de dianteira definido. Entre Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Bragantino e Corinthians. Esses cinco lutando por quatro vagas. E é só. Nada mais. Eu acho que os cariocas foram todos viver de saudade deste campeonato. Ou melhor, nenhuma saudade. Porque este campeonato foi dramático para todos. Para o Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. E o Flamengo... Desculpe, senhor. Não, essa é uma observação. E chega-se também a conclusão. De que comentar o resultado definitivo de um jogo faltando dois ou três minutos é sempre um perigo para o comentário. Bom, cartão amarelo para o Viola, que é o terceiro cartão que ele recebe e fica de fora do próximo jogo do Corinthians. Que será no sábado com o Bahia na Fonte Nova. O Internacional empatou, hein? Zé Carlos, um a um com o Bahia. Olha, o Flamengo vai pela esquerda. Alcindo, 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 Alcindo. Chegou próximo da área. Bateu. E o goleiro Ronaldo caiu com ela. Quarenta e nove. Quatro além do tempo regulamentar. Uma boa notícia para o Rio. Eduardo, americano dois, Santa Cruz dois. Termina o jogo no Maracanã. O Maracanã confirmado como o recreio dos bandeirantes. Três para o Corinthians, dois para o Flamengo.